Marco Pigossi presencia um incêndio. No ar em A Força do Querer, sucesso do horário das 21 horas da Globo, o ator Marco Pigossi passou por um susto no último domingo, dia 10, após deixar sua moto em um estacionamento na praia de Grumaria, no Rio de Janeiro. Ele viu uma van que estava estacionada no local arder em chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Ficou tudo bem com o Pigossi e a sua moto. Ufa, hein? Nosso Drops está ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva aqui em nosso canal e toque o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que entrar por aqui. Um grande beijo e até o próximo Drops. E aí